Dois homens, gente, furtaram um carro em Ceilândia, usaram um veículo pra furtar uma moto no Guará pouco tempo depois. Foi um duplo furto aí que deixou dois moradores no prejuízo aqui no DF. É um sentimento de muita revolta, né? Porque foi uma coisa que eu... foi um bem que eu já vinha pensando em adquirir há muitos anos. E vim juntando dinheiro e tudo e esperei 60 dias pra poder pegá-la. E quando eu peguei, achei que eu estava realizando um sonho. E do nada, ele simplesmente vai embora assim, sem você esperar. E muito rápido, né? Um sonho que acabou virando pesadelo por causa da criminalidade. O Alex decidiu comprar essa moto modelo 2022 para trabalhar. O valor foi de 20 mil reais. 14 mil foram pagos à vista e o restante dividido em 12 parcelas. Mas antes mesmo do primeiro boleto chegar, o veículo foi furtado. Nem deu tempo de colocar a placa. A moto estava estacionada aqui em Feio de Casa, porque aqui nós não temos estacionamento, tem garagem, né? Inclusive já tinha feito o seguro dela antes, justamente por causa disso, né? E eu saí pra trabalhar, era meia-noite e 40, mais ou menos. E sempre eu volto pra casa às 7 horas da manhã. E como eu estava muito cansado, porque eu trabalho durante o dia, aí acabei deixando ela aqui. Imaginando que não ia ser tão fácil as pessoas pegarem. E o Alex não foi a única vítima desses mesmos bandidos. Os criminosos começaram agindo em Ceilândia, como mostram essas imagens das câmeras de segurança da feira do produtor. Entram no veículo, uma espécie de furgão, e depois vão embora. De Ceilândia, os bandidos decidiram vir até o Guará 2 com o carro furtado. A moto que tinha sido utilizada por apenas dois dias pelo dono, estava estacionada aqui na rua, já que o prédio onde o Alex mora não tem garagem. As câmeras de segurança desse condomínio, que fica aqui em frente, registraram o exato momento em que os criminosos chegam com o furgão, eles descem do carro, pegam a moto e colocam o veículo dentro do carro. Parece que eles sabiam exatamente o que fazer, o que furtar e onde essa moto estava. Depois, eles fogem e até o momento eles não foram identificados, ou seja, estão foragidos. É possível acompanhar toda a movimentação dos criminosos no canto direito da tela. A gente começou a fazer uma diligência, mas quase que está impossível de achar. Porque, assim, acionei a polícia, a polícia civil, a PM e tudo, eles fizeram andar atrás e tudo, mas, rapaz, as pessoas que mexem com isso parece que já sabem para onde que levam já. O crime aconteceu no último dia 5. Após analisar as imagens, Alex conseguiu descobrir quem era o dono do furgão furtado. O veículo foi localizado no mesmo dia, perto de uma mata no Pessu, em Ceilândia. As rodas, o som, o macaco e a chave de roda tinham sido levados. O caso foi registrado na delegacia do Guará. Enquanto espera uma solução para o crime, Alex segue indignado e sem amor. Às vezes a gente quer uma justiça que seja rápida, mas é aquele ditado, que a justiça de Deus seja feita. Então, uma hora ou outra, de alguma forma, eu tenho certeza que tudo que é errado, com o tempo, não vai para frente. Então, de alguma forma, eles vão parar. Não sei se é preso, se é morto, da forma que seja, mas a consequência mais tempo chega. E tudo que é errado, um dia acaba, para. Então, eu tenho fé nisso. Ninguém aguenta mais tanta criminalidade. Então, eu tenho fé nisso. Vamos lá.